Salve, salve, Massa Atlético de todo o planeta! Começa agora mais um programa das suas notícias curtinhas do seu canal, Thiago de Araújo. É isso aí, vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, bom sábado a todos. Hoje é comigo, hein? Thiago de Araújo. Thiago de Araújo falando do galão. Acabaram os jogos, mas aqui a gente tá sempre ligado, né? Então pra você que tá chegando aí, ó, se inscreva no canal. A gente quer bater 2022 com 20 mil inscritos. Você me dá essa força? E já deixa o like pra poder ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais. Vamos falar das curtinhas aqui. É o seguinte, vamos falar hoje. Bomba do Everson. Olha aí o goleiro. Aí foi uma declaração do presidente que foi muito bacana sobre Everson goleiro. E Fernandinho e mais um são alvos. Vamos falar desses assuntos e mandar um abraço aqui pra nossa galera que sempre nos apoia, né? Primeiro o Anxbet, né? Você tem que estar entre os melhores, gente. É a maior plataforma de trade esportivo do planeta. E tá aí, ó, o QR Code. E também nos comentários tá fixado. Você vai entrar e usar a palavra hoje tem galo pra dobrar o seu primeiro depósito. Não perde tempo. Também temos a HortoAligner. HortoAligner é a forma de alinhar os seus dentes de forma transparente. E você tem também o HortoAligner Club, que você consegue pagar por mesa aí um plano de assinatura mensal. Então, ó, pega os dados aí na descrição. Tem os contatos, o QR Code e também a gerência net. Bora começar 2022 com o pé direito, né? É o banco aí pros empreendedores, a conta digital pros negócios. Gente, várias ferramentas, gerência net sempre com a gente. Vamos lá, então, falar dos temas. Primeiro, vamos falar aí do Fernandinho, né? A gente vai falar aqui do Fernandinho do Manchester City, né? O jornalista Jorge Nicola, em seu canal do YouTube, revela que o Atlético teve interesse nos volantes Fernandinho do Manchester e do Ederson do Fortaleza. Porém, uma situação estaria fazendo o Galo desistir do negócio com ambos os jogadores. Vamos ver o que o Nicola falou sobre esses dois jogadores. Sobre o Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro e de olho em reforços. Contei na manhã dessa quinta-feira que o Edenilson tá bem perto. Entre o Galo e o Edenilson tá tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas. Falta apenas o pagamento da multa recisória. A multa recisória tá estipulada em 3 milhões de dólares, mas o Galo vai ter que arcar também com todos os honorários, os custos, as taxas e os tributos. Deve girar na casa dos 4 milhões e meio de dólares. Ainda assim, o negócio é considerado pelos dirigentes do Atlético como um negócio interessante. O martelo deve ser batido nos próximos dias. Com a chegada do Edenilson, outros dois nomes de volantes especulados nos últimos dias acabam por ser descartados. O Fernandinho, jogador do Manchester City, chegou a conversar com os 4 R. Vocês vão lembrar que algumas semanas atrás os 4 mecenas, os caras que colocam dinheiro no Atlético, estiveram visitando o Manchester City pra conhecer a estrutura e o funcionamento de um clube empresa. Na oportunidade eles tiveram a chance de conversar com o Fernandinho e demonstraram interesse na contratação do volante que fica no Manchester City só até a metade do ano que vem. Como o Fernandinho não vai deixar o clube agora e o Atlético gostaria de ter reforço pra essa posição já a partir de janeiro, o Fernandinho acabou ficando pra trás na disputa com o Edenilson. Outro nome especulado do Ederson, que fez grande campeonato brasileiro pelo Fortaleza, mas pertence ao Corinthians. Jogador muito mais caro do que o Edenilson. Olha, você gostaria de jogar um desses nomes aí que o Jorge Nicola falou, né? Tá aqui os números do Fernandinho, né? Dois milhões de euros, né? Jogador vitorioso, né? Tá acostumado com a Europa. E temos também o Ederson, né? Jogador aí, ó, que na verdade é do Corinthians, né? Tá aqui como falou o Jorge Nicola. Então tá aqui, ele é do Corinthians, mas tá emprestado nesse momento aí para o Fortaleza. Cinco milhões de euros. Quero saber a sua opinião. Você gostaria do Fernandinho ou do Ederson? Algum desses dois jogadores que você queria no Galo? Vai comentando aqui que eu quero ler a sua opinião, né? E vamos falar aqui dos nossos parceiros, né? Sabor da Carne. Basta experimentar para se apaixonar. Gente, é uma indústria frigorífica que está abrindo suas lojas de gourmet. A primeira vai ser na Silva Lobo. Então tá aqui, ó, Instagram, Sabor da Carne, Alimentos. E você vai gostar demais, hein? E também um novo conceito em móveis e armários planejados. É com a Woodpack, gente. Atendimento, entrega no prazo. Você vai falar com o Samuel. Os links estão aqui na descrição. Tem o Instagram e tem o contato direto com eles. Você não vai se arrepender. Que trabalho sensacional do Woodpacker. E também um melhor pastel de BH. Que delícia esse anúncio. Pastelaria Marília de Erceu. E não é só pastel, não. Tem salgadinhos para festas, tortas doces e salgadas também. Então tá o cardápio aqui no QR Code. E também tem aqui os contatos de telefone. Pastelaria Marília de Erceu. Vamos então falar agora do Everson Goleiro, né? Em entrevista lá nos Donos da Bola na TV Band. Aí o presidente fez uma revelação. Olha só. A gente trabalha com planejamento, né? Nós não temos ninguém para renovar o contrato agora de imediato. Para você ter uma ideia. O contrato do Everson ia vencer o ano, final do ano que vem. Nós já renovamos para mais quatro anos. Né? Então, isso é um trabalho de planejamento. Trabalho que a gente faz. Para que a gente não fique resolvendo as coisas de última hora. Então, nós não temos problema com esses profissionais em relação deles saírem, não. É isso aí. Falou o nosso presidente aí. Renovou por mais quatro temporadas. Olha que sensacional. E o Everson que foi um destaque, né? Foi um destaque nesse ano. Olha só. São 59 jogos. 40 gols sofridos. Gente, sensacional. A nota dele no Sofá Score, 7.20. Teve a segunda maior nota do Sofá Score, 7.20, aí no Campeonato Brasileiro. E foi o melhor goleiro aí da Libertadores. Então, Everson, grande goleiro. Quero saber sua opinião, hein? Vai falando aí. Vai comentando. Quero saber se você acha que realmente foi importante a gente ter renovado com esse goleiraço. Para mim, é o nome aí do galo. É um dos grandes nomes do galo nessa temporada desse ano, né? Manda um abraço também para o Aquabit. Gente, o Aquabit vai ser aí o maior parque de Minas, os maiores do Brasil. E parceiro do Atlético. Então, adquira já a sua cota. Está os telefones aí na tela. Também o QR Code. Adquira já a sua cota e faça parte da família Aquabit. Também a Bruxelles. Gente, a Bruxelles é a cerveja deliciosa. Puro malte. E se você quiser levar aí para o seu estabelecimento, supermercado, distribuidora, está aí o Televenas 985477533. Você vai aí falar com a Bruxelles para levar para a sua cidade. E a loja do Galo Savassi, né? É o lugar onde você encontra os melhores produtos oficiais do galo. E entregamos para qualquer lugar do país. Loja do Galo Savassi. As meninas da loja do Galo Savassi estão te esperando. Obrigado, pessoal. Hoje foi comigo, hein? Tiago de Araújo. Tiago de Araújo. Amanhã estamos de volta, hein? Fica ligado aí com mais notícias do galão. É isso aí. Deixe seu like e sua inscrição que a gente quer bater aí. 20 mil inscrições até o fim do ano. Quanto com você, hein? Deixa seu like aí. E também amanhã estaríamos de volta com mais notícias. Vou deixar uns vídeos aqui para você curtir um pouquinho mais aí o conteúdo do canal Tiago de Araújo. Um abraço, pessoal. Até amanhã.